Olá, seja bem-vindo ao AndiTV. A semelhança do que fez com os embaixadores acreditados no país, Manuel Pinto da Costa, presidente da República e candidato à sua própria sucessão, partilhou com as representações das confissões religiosas o parecer quanto ao período eleitoral que o país ora vive. Falar sobre a atual situação que o país atravessa neste período eleitoral e partilhar com as confissões religiosas algumas preocupações sobre a atual situação política nacional foram alguns dos objetivos que nortearam este encontro entre o presidente da República e as confissões religiosas. Apraz-me esclarecer particularmente a vossas excelências os principais aspectos relacionados com a minha decisão de não participar na segunda volta das eleições presidenciais. Com efeito, a minha preocupação política e essencial, antes e durante todo o processo, foi o de agir no sentido de contribuir para que estas eleições fossem livres, transparentes e justas para que os cidadãos e eleitores pudessem avaliar convenientemente as diferentes candidaturas concorrentes e decidir em consciência qual delas estaria em melhores condições de ser uma referência super partidária de independência, imparcialidade e estabilidade institucionais. Para o presidente da República, Manuel Pinto da Costa, se as lacunas não forem sanadas, poderão intensificar as anomalias verificadas no dia 17 de julho. Volto a afirmar que a minha convicção é de que, sem a correção dos erros crassos registados na primeira volta, o risco de se repetirem ou mesmo intensificarem é enorme. Então, persistem erros graves, o presidente da Comissão e da Eleitoral diria, não diria graves, mas diria gravíssimos, no funcionamento da Comissão. É um facto tanto mais preocupante quanto não parece haver vontade política e institucional séria de os erradicar. É uma questão baseada nos valores éticos e cívicos primordiais. É uma questão política incontornável. Entendi, por isso, que não devia pactuar com situações de fraude eleitoral e que, ao meu ver, mancharam a primeira volta das eleições presidenciais. Para Manuel Pinto da Costa é particularmente chocante e inaceitável o que ocorreu durante a primeira volta das eleições presidenciais que ficaram ensombradas pela maneira como decorreram em muitos dos seus aspectos essenciais. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto